A gente vê ali na Guerra dos Divisos que você foca bastante em duas editoras, na Ebal e na RGE, né? E aí tem a chegada da Abril no mercado, mas ao mesmo tempo que a Abril chega, ela cai. Como é que foi esse processo da Abril e por que você teve bastante foco na Ebal e na RGE? É simplesmente uma questão de enxergar a importância histórica de cada uma. Você tem, na verdade, na primeira metade do século XX, você tem quatro editores que depois já estavam se transformando, exceto Victor Tivita, da editora Abril, eles se tornariam os quatro maiores empresários da imprensa brasileira no século XX. Eram Roberto Marinho, Assis Chateaubriand, Adolfo Eisen, e ainda tinha o maior distribuidor de material de imprensa, que era Alfredo Machado, da Record. E depois você tem Victor Tivita, que ainda estava engatinhando no processo. Então, o que que acontece? Naquele período ali que vai da chamada Guerra aos Quadrinhos, ali aos gibis, entre 1934, quando surge o suplemento juvenil, e 1964, que tem um golpe militar, nesses 30 anos, você, a Abril, ela não, ela não tem ainda a representatividade que ela vai ter nos anos, nos anos, nos anos 70. Tanto que, ao invés de valorizar a Abril, eu acabei destacando a La Selva. A editora La Selva, que também era a primeira grande editora popular de São Paulo, que fazia revistas populares, né, de quadrinhos, de contos femininos, de contos policiais, histórias de terror e tal, por aí vai, piadas e tal. Então, eu preferi... Agora, você lembrou uma coisa curiosa. Você acredita que o livro O Homem Abril, que conta a história da editora Abril, estava dentro do Guerra dos Gibis? Eu tirei ele de dentro do Guerra dos Gibis, porque eu cheguei para conversar com o Luiz Schwartz, da Companhia das Letras, ele falou bem assim, eu adorei seu livro, eu adorei, eu quero publicar, mas você se importaria de enxugar 30%? Porque o livro ia ficar com 800 páginas, né? Você se importaria em cortar 30%? Aí eu falei assim, eu já estava tão cansado de ir atrás de editores, eu falei assim, não, tudo bem, eu corto. Aí eu pensei assim, depois, poxa, tirar uma vírgula, já é cortar na carne, imagina tirar 30% do livro. Rapaz, foi a coisa mais fácil do mundo. Eu deixei, falei da Abril lá, mas eu tirei 35%, não foi nem 30%, eu tirei 35% do Guerra dos Gibis, e depois eu peguei esse material e transformei no livro O Homem Abril. Então, a mesma abordagem, as mesmas dificuldades, só que com foco no mercado de São Paulo, você vai encontrar no Homem Abril. Então, por que que Tivita não teve, por que que a RGE e a Ebal foram as protagonistas? E um pouquinho o guri, né, de Chateaubriand, lá, a editora do Cruzeiro. Porque, realmente, foram os dois grandes editores, né, e foram os dois que deram a cara a tapa lá, com a censura e tal. A Eisen fazia almoços para os políticos, para os generais, para os educadores, toda a quarta. E Eisen era judeu, ele tinha um cônigo, né, um padre que ajudava ele, toda quarta-feira esse padre organizava um almoço, e aí os caras levavam, os políticos levavam os netinhos para conhecer a editora, para conhecer aquele reino de fantasia, aquela coisa toda, para poder dar uma acalmada nas críticas, né. E Eisen, além de, sendo judeu, criou uma coleção de biografias de santos católicos, tudo para tentar dar uma aliviada ali nos ataques. Então, ele e Marinho foram, realmente, os caras que estavam ali levando porrada e foram mais adiante como editores. abriu, passa a década de 50 com o Pato Donald, durante algum tempo com o Raio Vermelho, Mickey e a revista Capricho, praticamente. E aí ele passa aquela década estruturando fisicamente a editora, estruturalmente, ele cria uma distribuidora, monta um parque gráfico. Só a partir dos fascículos ele começa a lançar da Bíblia, em 1965, que é um fenômeno, né. Para vocês terem uma ideia, durante 103 semanas, 200 mil brasileiros colecionaram os fascículos da Bíblia Ilustrada. Imaginam, 200 mil fascículos. Bota 200 mil a 5 reais cada um, para você ver, durante 103 semanas. Aí a editora Abril dá um pulo, né, e aí tem condições de lançar a revista. Já tinha Cláudia, já tinha Quatro Rodas, já tinha Manequim também. E Tivita, ele só aparece como proprietário da Abril. Em 1961, 12 anos depois de ele chegar ao Brasil, ele assina o editorial da revista Quatro Rodas, porque ele era estrangeiro, ele não podia aparecer como dono de uma empresa de comunicação. Então ele se esconde no sócio dele, né, Gordiano Rossi, e aí ele fica escondido. Só a partir de 1961 que ele começa a aparecer como um dos donos da Abril. E aí, com os fascículos, ele monta a revista Realidade, monta a revista Veja, e nos anos 70 vira aquela potência nos quadrinhos. Partindo desse gancho, partindo dessa conversa, o que você acha do futuro? O que você acha que o futuro, que futuro nos aguarda no mercado dos quadrinhos? partindo de tudo que a gente já conversou até agora, quais são as perspectivas? André, é a pior possível. É a pior possível porque eu acho que... Primeiro tem um agravante da pandemia, né? Eu acho que os efeitos da pandemia vão durar ainda uns dois ou três anos. Tem um aspecto das bancas. São Paulo perdeu quase 9 mil bancas nos últimos 12 anos. E as poucas que sobrevivem, elas estão naquela condição de vender capinha de celular, carregar crédito de celular, vender água, aquela coisa toda. Então, o que está acontecendo? Maurício de Souza e a Futurama do Rio Grande do Sul são as duas editoras que estão... Além dos mangás da Panini, né? São as duas editoras que estão alimentando as crianças com quadrinhos. Só que está cada vez mais difícil vender quadrinhos em banca. A questão da violência urbana, né? Poucos pais deixam os filhos irem até a esquina comprar quadrinhos, ir na banca. Então, os quadrinhos estão deixando de ser formadores de leitores. E aí, o que está acontecendo? Há uma inversão de papel no sentido de que as crianças deixaram de ser interessantes, importantes. Engraçado, porque as crianças ainda são mais, assim, diria, mais fáceis de você apresentar os quadrinhos para elas. Elas ainda se encantam com aquelas revistinhas, né? Eu canso de ver, eu vou em uma gibiteria, uma loja que eu vou, sempre entra um pai, uma mãe com uma criança pequena ali, e ela fica encantada com aquilo, quer levar um monte e tal. Então, se você perde essa etapa de formação de leitores das crianças, você também vai ter um baque grande na questão do volume de vendas, da coisa de você ter mais gente lendo quadrinhos. Aí você caminha para a adolescência. A adolescência virou um nicho importante por causa dos mangás, tanto que você vê, Maurício também migrou para esse nicho. E, por último, você tem uma faixa que vai dar de vocês até a minha ou mais, que é o pessoal que consome quadrinhos e que tem poder aquisitivo para comprar. Só que esse pessoal está indo para o abatedouro, né? Porque o que está acontecendo? Você tem um número limitado de compradores, eu diria para vocês, quem realmente compra quadrinhos de capa dura no Brasil hoje? 5 mil? 5 mil pessoas? Talvez, no máximo, eu acredito. Dá para você tirar uma base pelo que vende o Pipoca Conanquim. Pipoca Conanquim vende, eu não tenho certeza disso, mas, sei lá, 6 mil, 7 mil volumes. Então, eu acho que ali está no limite de consumo. Agora, o que você está vendo hoje é um negócio completamente insano, né? Os quadrinhos chegam a... Agora mesmo, no ano passado, eu comprei um capa dura do Homem-Aranha, das histórias clássicas, por 140 reais. Agora, vão lançar o Monstro do Pântano com o mesmo número de páginas, por 350. Quer dizer, o mesmo número de páginas no ano passado, de 140, vai pular agora para 350 reais. Então, você vai criando mecanismos, você vai desestimulando as pessoas, e o mercado brasileiro, ele é completamente distorcido, no sentido de você sobrecarregar, você tirar o bagaço da cana desse público consumidor. Se você compra na banca, por exemplo, o Príncipe Valente, eu não só estou comprando, como estou lendo, né? Estou tentando ler, já li 60. São 81 volumes. Quer dizer, começou com 44 reais, agora já vai passar para 79, em 18 meses. Quer dizer, houve um aumento aí de quanto, sei lá, de quase 60, 70%, numa inflação de 10%, digamos. Então, você vai desestimulando as pessoas a continuar a ler os quadrinhos, e a tendência é que fique com tiragens de mil, dois mil exemplares, porque tem muita gente cansada, né? Não dá. Tivemos aumentos gráficos no ano passado, e tivemos em janeiro deste ano. Mas nada que justifique os quadrinhos estarem tão caros, tá? E um outro problema mais grave também, que é, eu não sei como é que se chama isso, se é oligopólio, se é ganância, se é usura, que é o que a Panini faz, né? A Panini tomou tudo, e vai tomar tudo. E não vai sobrar nada. Nada. A Panini está investindo em tex. Agora, já tomou Marvel, já tomou DC, já tomou Kona, está com Maurício de Souza, pegou Asterix, não sei se vai pegar a Tintin, não sei se tem interesse, vai pegar a Tex, quer dizer, e é uma péssima editora, com gravíssimos erros de tradução, de gramática, troca de páginas, e aí um descompromisso com o leitor, com a periodicidade, você compra uma coisa agora, a outra sai daqui a dois anos, aí eles anunciam uma publicação quinzenal na banca, aí você vai, a publicação leva dois meses para chegar. Então, vai, a gente está numa situação muito peculiar e muito triste, porque você tem tudo e não tem concorrência, você tem tudo na mão de um só, praticamente, né? Que é a Panini. e você não tem concorrência, então essa concorrência não é saudável. Então, acho que os quadrinhos estão num momento muito complicado, agravado pela pandemia. E tem também a questão da hiperinflação, dos descontos da Amazon, né? Que é uma outra história que todo mundo acha que a Amazon é uma maravilha e que está dando descontos fantásticos. Mas não dá, gente. Não dá, não caiam nessa, não. Ninguém é bonzinho, não. Você paga, você compra um quadrinho de 120 reais, aí os caras te dão 30%, ele cai para 84%. Certamente, aquilo ali deveria valer 80%, 75%, 70%. Então, você fica super feliz que teve um desconto, quando, na verdade, você está pagando 10%, 15%, 20% a mais do que aquilo deveria custar. Então, isso explica um pouco essa insanidade do mercado que você está vendo aí. Uma edição de 1.100 páginas do Quarteto Fantástico por 300, 400 reais do mercado brasileiro. É muito complicado, né? Então, eu acho que estão atirando nos pés, assim, daqui a pouco... Não sei, não sei. Essa é a minha visão. Eu não vejo com muito otimismo, não. Sem concorrência, sem um freio nisso aí, nesse processo, estamos perdidos. Esse foi o Takes do Nupack. Se você gostou desse vídeo, deixe o seu like e aproveite para assistir esse programa completo na íntegra no link abaixo na descrição do vídeo. O Nupack é o canal que faz o melhor crossover entre o universo dos quadrinhos e a vida acadêmica. E aproveite também para se inscrever no nosso canal e ativar o sininho de notificações para receber as nossas novidades todas em primeira mão. Tchau, tchau.